Pode entrar no Brasil Business Network, com o rei do networking, Tom Riach. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente, e onde falamos de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Eu sou Tom Riach, o americano com muitos anos no Brasil, e conhecido como o rei do networking, palestrante sobre networking, networking feminino, e autor do livro Seja Executivo e Não Executado. O podcast é uma forma moderna de networking, de conectar pessoas. Hoje, no BBN Brasil Business Network, vamos falar com a Soraya Isliker. Ela é founder do Campinas Friendly, e idealizadora e organizadora do projeto Campinas Friendly Tour, que vai acontecer na semana que vem, de dia 28 de outubro, ao 1º de novembro, em Campinas. E a parte oficial do Campinas Innovation Festival, 2019. Informações e inscrição no site www.campinasfriendly.com.br ou no WhatsApp, 5519-99418-0212. Repetindo, 5519-99418-0212. Com isso, Soraya, seja bem-vindo e obrigado por seu tempo hoje. Muito obrigada, Tom. Muito obrigada pelo espaço novamente, aqui cedido no teu podcast. É um sucesso. Estou muito feliz de estar falando com você de novo. Eu sei que você está numa correria, tudo pronto, para já começar na segunda-feira, né? E no site, Soraya, eu vi que você disse que Campinas vai te surpreender com sua profunda cultura de inovação e tecnologia, e que Campinas abriga diversas empresas e instituições extremamente relevantes no Brasil, e que é chamada do metrópole do interior. A cidade é conhecida assim por carregar a essência interiorana com a modernidade dos grandes centros, né? É um grande diferencial para quem busca o equilíbrio entre a tranquilidade e o agito. Fala um pouco da Campinas Friendly e do Campinas Friendly Tour para nossos ouvintes. Bom, Campinas, na verdade, já tem um certo tempo que vem se destacando como cidade inteligente, cidade ligada à tecnologia, inovação e empreendedorismo, né? Não é à toa que nós ganhamos, né? Segundo o ranking Smart Cities, nós ganhamos como a cidade mais conectada e inteligente do país recentemente. Isso é um fruto de um trabalho já de alguns anos, desenvolvido pela Prefeitura e pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico de Turismo de Campinas. Você acompanha bem de perto também esse cenário. Então, esse cenário vem se fortalecendo nos últimos tempos e culminou, eu acredito, com a primeira edição do Innovation Festival. Acho que é um nome muito forte, né? Campinas Innovation Festival. A cidade inteira, desde o dia 19, está tomada por vários eventos relacionados à inovação. E o Campinas Friendly é uma parte deles, né? Isso começou com um grupo de empresários que têm o interesse em desenvolver Campinas, né? Então, eu, com o meu networking, assim como você, também tem um networking muito forte, fui conversando aos poucos com o secretário, com alguns empresários da área, e a gente colocou uma pauta, né? De projetos, de coisas que a gente vai fazer pela cidade e deu o nome de Campinas Friendly. A primeira ação do Campinas Friendly é o tour que vai acontecer semana que vem, de segunda a sexta na cidade. É, acho que é importante falar para nossos ouvintes, é um ponto realmente que você falou, que todo ano tem, hoje, esse ano está chamando do Innovation Festival, né? Mas nessa época de ano sempre teve vários, e várias entidades, grupos, sempre promovendo encontros, seminários, agora um trade show sobre inovação. Isso, o Inova Campinas é... Não, vamos dizer, não conectados. Acho que a novidade realmente inovadora este ano, que você e o grupo faz parte, é tudo juntou. Então, virou cada uma das entidades, prefeituras, vários grupos, trabalhando em conjunto, né? Exatamente. E isso, sim, acho que é uma coisa muito interessante. O próprio tour já vai sobrepondo tudo isso, né? Exatamente. É para dar realmente essa cara de cidade inovadora, de cidade inteligente, né? Um trabalho, como você falou, em conjunto com várias empresas, vários co-workings. Inclusive, não é só relacionado à inovação e tecnologia, é relacionado de uma maneira mais global à economia criativa. Então, por exemplo, a abertura do festival foi uma orquestra no Teatro Carlos Gomes, né? Desculpa, é, é, Carlos Gomes, isso mesmo. Foi lindo e foi um cerimonial super especial da prefeitura. Então, eu acredito que esse cenário está sendo preparado com bastante cuidado, bastante carinho, para mudar um pouco a cara realmente de Campinas. Nós temos instituições super fortes, empresas super fortes relacionadas à tecnologia, e a gente pode ir muito mais longe, se enrolar realmente essa reunião entre as pessoas, as partes interessadas e para uma promoção de Campinas como uma coisa maior. Legal. E o tour, como é que começa? Quais são os pontos? Vai ver que vai ter algo todo dia, né? Sim, exatamente. Na verdade, nós temos uma coisa maior também para trabalhar, esse é o primeiro tour que a gente pega para operacionalizar, tá? Mas nós temos um circuito, um circuito oficial de tecnologia e inovação de Campinas e região, tá? São mais ou menos 15, 20 empresas que estão aptas a receber visitantes. Então, a gente escolheu algumas para o tour. Na segunda-feira, nós vamos abrir o tour lá no Castelo Creative Space, na João Herbolato. Quem vai abrir para a gente esse evento vai ser o Fábio Pova, o co-founder do iFood. Ele é diretor do Smart Money, uma empresa de investimento. Depois, nós vamos ter uma palestra com o Domingo Martim Júnior, que é o diretor da Certiva e do Castelo, que são empresas coligadas. À noite, no finalzinho da tarde, a gente vai levar o pessoal no Teatro Iguatemi, porque o TED aqui em Campinas é muito forte, então eles fizeram uma sessão chamada Open Mic, para falar sobre ideias no Teatro Iguatemi. Vai ser incrível também, isso na segunda-noite. Na terça, aí, tudo bem, vamos dormir. Na terça, a gente vai no Sirius, na parte da manhã, conhecer esse laboratório incrível de lucíncron. É melhor explicar um pouco mais o que é isso. Isso realmente é algo planetário, né? Exatamente, é o maior das Américas. É, o maior do mundo. Eu vejo que tem a tecnologia que vai ser o primeiro sincrotron 4G no mundo, né? Vai estar aqui em Campinas. Nós temos um competitor, eu também tinha, eu achava que era o mundial, mas a gente tem um laboratório um pouco maior sendo finalizado na Alemanha, tá? Mas o Sirius, com certeza, entre Américas, é realmente o maior, né? É um acelerador de partículas, basicamente ele vai ser capaz, assim que for inaugurado, de avaliar qualquer material e a reação desse material, essa combinação com qualquer outro material. Então, isso na aplicação para a ciência é uma escala inimaginável, né? Eu estive lá recentemente com o pessoal do BRICS, os meninos do BRICS, tive uma explicação bem detalhada, vi o passeio, como vai ser incrível, eu tenho certeza que quem for vai adorar. Então, nós vamos fazer esse passeio, uma duração mais ou menos de três horas. Para nossos ouvintes, ou para pontuar, que isso está dentro, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né? O ZENIPEN. Então, que também é um complexo de laboratórios e de pesquisa, né? Bem tradicional, já. Uma coisa dentro do complexo que reúne uma série de coisas também de ponto de lance. Sim, exatamente. Porém, a construção mesmo física do Sirius é impressionante. É inesquecível mesmo. Eu acho que quem for vai gostar muito. Aí, na parte da tarde, nós vamos levar o pessoal no escritório do iFood. O iFood é uma das maiores startups brasileiras e o escritório deles é aqui, na Avenida Norte Sul, num dos últimos andares de um prédio incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu sei que o pessoal está preparando uma palestra sobre o iFood, sobre inovação para a gente. Então, vai ser incrível também. Tá? Isso na terça. Também para nossos ouvintes, porque estamos falando para o Brasil e o mundo, né? A iFood é a maior e melhor plataforma de delivery na América Latina. Eu sei que deve ter alguns nichos aqui no Brasil que o iFood ainda não chegou. Mas aqui no nosso pedaço, Brasil na América Latina, se tornou o benchmark de plataformas de entrega. Exatamente. O melhor delivery realmente da América. Enfim, daí na quarta-feira a gente vai levar o pessoal no Inova Campinas Trade Show. Na quarta e na quinta, a participação vai ser dentro do Trade Show, tá? Eu vou ter um visitante que vai participar de uma rodada de negócios. Vai ser uma visita guiada. As pessoas vão ter condições de se orientar sobre as suas startups, né? Nos estandes do Sebrae. Vão conhecer as startups de Campinas. Vai ter um estande só para isso também. Então, acho que os dois dias tem uma programação bem rica no site do Inova Campinas. E a gente vai participar desse evento incrível. É esperado 7 mil pessoas para esse ano, né? Expo Dom Pedro. Então, com certeza a gente vai falar. É, não é Expo Dom Pedro que é anexado o Shopping Dom Pedro aqui em Campinas, né? Isso, exatamente. Isso na quinta e não. Então, na quarta e na quinta. Daí, na sexta, a gente termina o nosso tour no Venture Hub, que é um dos maiores hubs de inovação e tecnologia. Você conhece, né? Do pessoal do Azariti. Sim, no podcast já entrevistei várias pessoas do Venture Hub, inclusive este ano. Então, realmente, é outro ponto de tecnologia hub de inovação. É o benchmark também. Exatamente. Eles são ótimos. São parceiros incríveis para mim. Então, a gente vai fazer uma cerimônia mesmo de encerramento. Vamos receber o André von Zubin, né? O secretário de Desenvolvimento Social, Econômico e de Turismo de Campinas. Ele vai fazer uma pequena palestra. E, na sequência, nós temos um convidado mais que especial. É um dos keynote speakers do Inova Campinas. Ele chama Tomaso Di Bartolo. Ele é um italiano radicado no Vale do Silício. E vai fazer também uma apresentação especial para os nossos convidados. Ah, que legal. É, vai ser bem bacana essa parte da manhã no Venture. E daí, finalmente, às 14 horas, a gente finaliza o tour com uma visita guiada também na área de inovação e na fábrica da AB Embev, antiga Embev, né? Que é aqui em Jaguariúna. Também vai ser uma visita que a gente está com uma super expectativa. E vamos finalizar por lá com uma degustação de cerveja, que vai ser bem gostoso também, para celebrar o final do tour, no dia 1º, mais ou menos umas 16 horas, a gente finaliza por lá. Então, esse é o Beer Tech, né? Eu vi aqui que vai ser inaugurada a área de inovação da maior cervejaria do mundo, que é a Ambev. Exatamente, exatamente. A gente está bem ansiosa também com esse passeio. Não só pela cerveja, né? Estamos falando de Sirius, que é novidade, é tecnologia que está chegando. O Beer Tech é novidade, inovação. iFood, que já existe, mas continua inovando, crescendo, trazendo novidades. E dentro do trade show, acho que isso é um ponto para reforçar, dentro da área de exposição do Dom Pedro, que é ao lado do shopping Dom Pedro, aí sim, vai valer realmente um passeio de dois dias, que tem tanta coisa lá dentro, tantas empresas, startups, novidades. Dois auditórios enormes. Sentar, falar, conversar, vai ter uma área também de negociação, de sentar frente a frente, vai ser muito interessante. Sim, com certeza. Então, a gente veio para complementar mesmo esse cenário com um tour, a gente quis deixar ele bem variado. Então, a parte industrial, né? Do pessoal da Ambev, áreas mais científicas relacionadas aos Sirius, e áreas de startup, inovação relacionada ao iFood. Então, Campinas está com essa força, na verdade, é uma tendência nacional dessa inovação corporativa, de técnicas e princípios de startup serem aplicados nas indústrias. Você sabe que o Venture Hub faz já esse trabalho de uma maneira já muito forte. Sim, parte corporativa, sim. Exatamente, é o que a gente quer mostrar, uma Campinas incrível, promissora, cheia de possibilidades. Se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos tours que nós vamos realizar juntos. Não, eu acho que o que você conseguiu montar, o roteiro, é fantástico, né? Porque justamente olhando a informação que foi passada do ranking, falando do Smart City, né? E a forma que foi montado pelo Urban Systems, né? Pontuação, como definiram Campinas como o Smart City em primeiro lugar. O que eles dizem? Que Campinas, a maior cidade do interior paulista e brasileiro, é reconhecido por ser polo universitário, polo tecnológico, polo de inovação, e região industrial com forte apelo logística e de distribuição. Isso eles destacaram no estudo. Então, Campinas não é uma coisa só, realmente é uma composição de coisas correlatos, né? Com certeza, com certeza. Então, estamos muito otimistas com esse cenário novo que está se desdobrando, né? Para Campinas, mas visibilidade muito positiva, né? Nacional e global. A gente também quer começar a trazer tours de outras cidades, de outras prefeituras, outros países, né? Eu acredito que esse seja um primeiro passo para estruturar um piloto e trazer outras possibilidades para a cidade. Não, mas acho que é importante, que nós já falamos isso em outras ocasiões, as entidades, as empresas, tecnologia, universidade, todo mundo fazendo coisas de inovação, mas nem sempre sendo visto da forma como foi agora pelo esse estudo, né? E para nossos ouvintes, Campinas foi eleito, né? Foi colocado em primeiro lugar, mas as dez cidades, as primeiras colocadas, as dez cidades, Campinas é em primeiro lugar. Segundo lugar é o Cidade de São Paulo. Terceiro, Curitiba. Quarto, Brasília. Quinto, São Caetano do Sul, em São Paulo. Sexto, Santos, em São Paulo. O sétimo é Florianópolis, em Santa Catarina. Oitavo, Vitória, Espírito Santo. O nono lugar, Blumenau, Santa Catarina. E o décimo, Jundiaí, também perto aqui de Campinas. Então, a potência do Estado de São Paulo já é interessante, né? E aqui, nosso redor, nosso quintal, considerando Campinas, Jundiaí e o RMC, que a gente chama da região metropolitana campineira, né? É muito forte. Com certeza temos um aeroporto, né? O aeroporto é em primeiro lugar. Então, para chegar e sair, atingir mais do que cem destinos no Brasil, além dos internacionais, é muito importante. O próprio estudo do Urban Systems coloca como ponto principal o aeroporto. Com certeza. A gente está agora também avaliando, estamos namorando. Então, é para esse próprio evento, né? Do Innovation Festival. De chegar em Campinas, ficar a semana inteira, ouvir um dia, dois dias, é fácil, é prático. Vindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sim, tem razão, com certeza. Agora, como é que tem sido isso? Acho que isso é relação, relacionamento com as empresas, com a prefeitura. Todo mundo está bem animado com esse Campinas Friendly, né? Eu acredito que sim. A gente está começando, né, Tom, um trabalho. Mas eu percebo, assim, um alto nível de motivação das pessoas envolvidas, né? Os meus maiores apoiadores são o pessoal do Castelo Creative Space e Assertiva e o pessoal do Venture Hub. Então, eu já estou bem posicionada, muito bem relacionada, né? Então, estou criando novas sinergias de um tempo para cá. Então, participei de um evento na UIMI também, que é incrível. Sim. Participei... Eu sou mentora da Go On Women, nos programas de aceleração. Então, a Go On Women é a única aceleradora feminina, né? Da cidade. E a Roberta faz um... Eu até recomendo que você entreviste ela uma hora dessas. A Roberta Vilaça está fazendo um trabalho incrível. Com certeza. Só de mulheres. E o lugar é lindo. É uma mansão lindíssima. É um co-working muito bem colocado. O 99, né? A Startup 99 está lá. A Cher RH do Luiz Drouet também está lá. Então, é um lugar muito bacana. Então, aos pouquinhos, a gente vem conhecendo as pessoas certas, os lugares certos. Eu estive também conhecendo o pessoal da Agência Inova, da Unicamp. Conheci o Newton Frateschi recentemente. E são pessoas muito interessadas em fazer realmente Campinas ser diferenciada, né? Se destacar. E eu estou bem comprometida. Eu acredito que o projeto vem de encontro a esse momento. E eu estou muito feliz com isso. Ah, não. E você está de parabéns. Porque alguém tem que pegar a bola e sai jogando, né? Muitas pessoas ficam lá na arquibancada querendo ver jogo. Mas a diferença é entrar em campo e fazer acontecer. Isso você tem feito e muito bem feito, né? Muito obrigada. E esse parquanto a gente fala de ecossistemas, é justamente isso que você fez e está fazendo. É juntar os vários componentes e fazer a apresentação um com o outro e sentar realmente. Você começou isso, na realidade, com um roundtable discussion, né? Por gente na sala e conversar o que pode ser feito. Não foi assim? Exatamente. Exatamente. A gente marcou com o pessoal um kick-off, né? Uma roundtable. Colocamos algumas ideias na mesa. Apresentamos elas para as pessoas relevantes que eu consegui juntar. E a gente começou a executar. Isso foi no finalzinho de agosto. Então, esse é o primeiro passo mesmo em direção a um projeto maior, né? De ações mais tão bem tangíveis, que é o Campinas Friendly como um todo, né? A gente também vai fazer uma pesquisa de mercado bem grande com estrangeiros que frequentam a cidade. Sim, sim. Para avaliar os pontos que a gente pode melhorar. Principalmente no treinamento do inglês, né? Que falta bastante para hotéis, lojas, restaurantes, motoristas, né? Então, a gente vai começar aos pouquinhos a mapear essas maiores necessidades e trabalhar ativamente em cima delas. E a melhoria vem assim, né? Passo a passo, mas de uma forma ordeiro e participação de todos, tá? Isso eu acho que é a parte fundamental. Com certeza. E as pessoas aqui são muito colaborativas. O ecossistema é muito forte já aqui. Eu fico honrada de ter sido super bem recebida. Faz um ano e pouquinho só que eu frequento, né? Esse ecossistema, mas ele já era super bem formado há alguns anos, né? O próprio Campinas Tech, que é uma organização incrível e que faz bastante, faz muito mais coisa e está no mercado aí há muito mais tempo que eu. Mas eles são também meus parceiros. Eu apareci hoje, hoje mesmo, eles postaram sobre o tour, né? Na página deles. Então, a gente está bem relacionado. Muito bom. Então, para nossos ouvintes, Soraya, vamos repetir. Então, o site e o WhatsApp, por favor. Pois não. O site é www.campinasfriendly.com.br E o WhatsApp, para informações, é 19-994-180212. Muito bom. E você mencionou, antes de entrarmos no ar, que para os ouvintes do BBN Brasil, você vai conceder também um desconto, né? Isso, eu vou conceder um código de 50% de desconto nos ingressos. Você pode comprar um ingresso tanto do tour inteiro, quanto apenas de alguns dias específicos. Para qualquer um dos ingressos, eu estou cedendo para os ouvintes. 50% é um código que você precisa colocar na hora da inscrição no site, que vai te levar direto para uma página do Simpla. O código é BBN Brasil, com S, tudo junto, 50. BBN Brasil, 50. E aí recebe o desconto para participar, como você falou, do tour inteiro, ou vindo um dia, outro dia, ou querendo um item específico, pode comprar, então, e participar desta forma. É isso? Exatamente, exatamente. É só acessar o site, tem lá um botão de inscreva-se, te leva para o Simpla, você coloca o código e ganha 50% de desconto. Muito bom. Bom, Soraya, eu sei que estamos falando agora sexta-feira, tem muito trabalho amanhã e domingo, de organização e de preparo. Sim. Mas, como vocês sabem, eu vou participar de alguns eventos, segunda-feira, terça, quarta, fechamento na sexta. Então, nós, com certeza, vamos ver durante o tour, ok? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença, viu? Estou muito contente que você vai. Tá, muito obrigado a você também. E também eu gostaria de convidar nossos ouvintes para visitar nosso site, que é o BBN Brasil.com, onde você vai achar o podcast com Soraya Islick agora e links para o perfil dela no LinkedIn e também os links para mais informações de como inscrever no tour. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. E agradecer a vocês, ouvintes e seguidores do podcast, nossa audiência, que é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence e Focus ME Especialista em Pesquisa de Mercado no setor agrícola no Brasil. E mais informações no site F-O-C-U-S-M-E-I.com Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Riach. Obrigado por entrar no Brasil.